Os garotos Davi Madeleine, Matheus Leito, o Matheus e o Guilherme de Sérgio, apresentou, Matheus e Guilherme, apresentou, Luiz Henrique, Rispi Chato e a menina Cecília, ok? Parabéns aí, parabéns a rapaziada, parabéns ao fato de o Paulo Amigo, por enviar esse momento para a classe daquilo aqui. A senhora tem dúvida, a Margarida Brasileira é forte, votadora e todos aí gostando da nossa potência, que são as nossas crianças, o nosso futuro, e até a edição de São Margarida, o meu amigo deles. Todos os amigos da minha criança, da Silva, é Tássia, vamos votar, vamos votar. A trama de Olímpia da categoria Mirim vai começar a partida agora com as 5 milhão do Davi Madeleine. O garotinho já está sendo em cima da luta, vai dar uma 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 luta. A restaurada é depois de ter uma luta, vai dar uma luta, vai dar um pouco mais de uma luta, vai dar uma luta, vai dar uma luta, vai dar uma luta, vai dar uma luta. e o garoto vai para fazer o garoto e o coração do barulho Para o Mãe do Zé Rico, para o Mãe do Zé Rico, para o Mãe do Zé Rico. Apresentação do Maruti, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ainda se o Maruti trabalhando, agarro a clave, passando. O KCN, trabalha agora, despechado, trabalha agora, despechado. Vai botar o poema que ainda come, atendendo os outros. Vai, vai, come, 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 come. Só o garoto, vai no garoto, como não. Agora, agora, ele trabalha Davi. Bavaro, tio Davi, trabalho para cuidar da... Bispo do Davi, vai lá! É diretor da prova, meus cocausam, passa a porta, vai no garoto, meu senhor Marocê na outila. Ai, ei, ei! Para, o garoto... Vá no garoto, o garoto, o garoto. Vai na calda do meu, vai festejo. Os cofóreos da Passa Corte do Garoto, o Maquiná. É uma nova direção do bolo. Cai, roguê! Vai, vai, vai! É a sítio, o Maquiná. Boa, 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 boa. Há uma apresentação, vai no meu. Ok, vai, não, só isso é cícico. O Gabriel é um trabalho que vai fazer. A gente vai ter que trabalhar. Depois, vou fazer. Vai, 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 vai. Isso, vai, vai, vai. Recuí, Henrique. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. 5 para Matheus! Vai, vai! Esse está fazendo, passa para cima da rodada! A dor, o garotinho já partiu, o chico já partiu! Algarote! Vou deixar ele pegar outro, pega outro! Algarote! Vai! 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 Vai, da volta! Vai, da volta! Vai, da volta! Vai, da volta! Fox! Mais uma chance! Linha! A CIDADE! O seu simplemente entra... Vai, do que eu fico nesse jeito, vê aí? Aproveite o banheiro! É esse? Momentão de não novo! Luiz Henrique, a galera, com aquele trabalho da vida, vai, 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 vai. Vai, Luiz Henrique, vai. Vai, Luiz Henrique. Vai, Luiz Henrique. Vai, meu força. Vou aproveitar, vou dar o olho, Luiz Henrique. Vou dar o olho, Luiz Henrique. Acaba sendo pra 11,5,5. Não, graças. Vai, Luiz Henrique. Vai, Luiz Henrique. Tá chegando, tá chegando. Vai, vai, vai. Vai, Luiz Henrique. Ouça, o Jornal da Real, o Jornal da Real. O Jornal da Real, o Jornal da Real. O Jornal da Real. O Jornal da Real. O Jornal da Real. Manderhol. Da Galhão. Da Galhão. Tira-se que é? É uma menina foi de palito. Vai meu filho, vai meu filho, vai! Vai meu filho, vai meu filho, vai! Vai meu filho, vai meu filho, vai! Vai meu filho, vai! De novo. Vem, esfichado! A gente tá cansado ainda. A gente tá cansado. A gente tá cansado. Vamos lá, vamos lá. Desenvolvou. Já passou agora. Vai lá na garrote. Vai lá na garrote. Vai lá na garrote avião. Tá meio que mexa aqui. Ele na pesta. A garrote já desce. Vem lá na garrote. Vai na capa do gol. Resp tek. Vai lá na garota. Passe tosse a cecinha. Ouui, vai lá para a garota. A garota. Vai lá na garota! Vai quando você tava sick. Vai lá na garrota. Vai lá na garota. Vem lá na . Tá passadeira, vamo lá. Vai lá pra garota. Vai lá pra garota. Vai lá pra garota. Vai lá pelo gol. Aí garoto Davi, já tá amagrecido. Davi. Vai Davi, Madero. Vai lá. Ele já desce, então. Ele já vai buscar a cauda. Vai dar pra comenta. Ele já vai fazer o brilhante do parque Palmeira. Fez pichado. Se quiser deixar, eu pego a outra. Ok? Ok. Davi. Valeu. O Lombo Santos apresentou a madrinha. Saiu. Aí desce, pichado. Vai o títio. Busca a cauda. Passa volta. Carvalho, Madero. Eu garoto Davi, a palavra. Ele desce, pichado. Busca a cauda. Passa volta. Vai bichado, vai bichado, vai bichado. Vai bichado. É, garrafa de embriague. Gente, é da minha bola. Ele tá aqui, tá na música na banda, pra dentro, garotinho, tem pirou pra frente, busca a calma, passa a bola, tem bola, seu Rajocê. É diretor na prova, o milto do Davi passou a volta pro Davi Maderal. seu Rajocê garotinho, passou o seu nervo. seu Rajocê, passou o seu nervo. Vai, vai, vai. A menina Cecília, dispensa-se em comentário, dispensa comentário a menina Cecília, pois a gente sabe o que vem, nossa figuraça Ricardo Palito, com a Mariana Barrona, sem sombra de dúvida, dívida de aplausos, essa nova juventude, a nova cara na nossa vaga. Parabéns a vocês, cadê os troféus, cadê os troféus, cadê os troféus, recebe os troféus para a Boalha da Senhora, para os clínicos, os flashes dos fotógrafos brasileiros, registrando esse momento marcante na vida do Luiz Pichado e na vida da Garota Cecília da ONU, parabéns ao Fácil Palmo Almeida, parabéns ao Fácil Palmo Almeida, parabéns ao Fácil Palmeida Brasileira, viva o Esporte de Váquilo, cadê as palmas, cadê as palmas. Aê o Espechado, seu porra! Capacete Brasileira! Esse capacete vai aliançar! Vai dar só a ordem final, quem tá fazendo a troca da energia, né? Pra quem é a garota, vai entrar. Trabalho, Roberto, Coco Oliva, Will Modas, Gabriel Ruiz, Palentón, Romário Henrique, Patrick Braga. Espechado, esse capacete vai aliançar! E primeiro, com a carreira, Ataíbe Menezes, Diogo Guimarães, Maurício Amado e Carla Sapaio. Vem da 221 até a 230. Se prepara na 231 até a 240. Da 241 até a 250, sucessivamente. Vem pra cá, tá 221 até a 230. Deu um sorriso, Espechado! Cacou! Carrapato de Brasileira! Carrapato de Brasileira! Deu um sorriso, Carrapato de Brasileira! 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 Ei!